Vou deixar aqui para vocês um recado muito importante, se você tem um lava jato, você já tem um negócio, ou você lava o carro na casa do seu cliente, ou você já tem um espaço, mas você quer aprimorar, você quer melhorar o seu serviço, realmente com uma lavagem técnica, com produtos corretos, com técnicas, com padrões, que isso sim que faz a diferença. Vou deixar aqui o curso do meu amigo Will Diney, esse cara aqui é fera, ele vai passar nesse curso seus 14 anos de experiência, o link está na descrição aqui, dá uma olhadinha, quando você clicar nesse link vai aparecer tudo que tem no curso, ainda tem certificado, tem um e-book, então para você que é já profissional da área, para você que é auto entusiasta como eu, o curso é barato turma, vale a pena você, se você é chato com carro, vale a pena você entender esse mundo que é a lavagem técnica, que não é simplesmente você pegar um sabãozinho e lavar o carro, então tem muito mais além disso, então, link na descrição, clica lá, show! E hoje turma, vou mostrar aqui para vocês, nesse vídeo aqui, os motivos reais que me fez trocar o Militech pelo Nanotech, tá? O Militech é ótimo, apliquei em todos os meus carros, tem vários vídeos aí, Militech, Militech, show de bola, funciona muito bem, mas eu queria mudar o meu condicionador de metal, colocar um outro condicionador de metal, Então, eu optei em colocar o Nanotech, vou mostrar para vocês aqui, peguei alguns vídeos, tá? Dois vídeos, um é com aquela máquina Ticken, né? De pressão e a outra rodando com carro sem óleo, tá? Um é da própria Colby, o outro é do canal Auto Super, tá? Um canal super conceituado aí, um milhão de inscritos, canal top, canal sério. Então, selecionei algumas partes desses vídeos, vou deixar aqui na descrição os vídeos completos, tá? Porque os vídeos são muito longos, então, eu separei algumas partes importantes para que você veja, junto comigo, não estou querendo convencer você em utilizar o Nanotech, não é isso, mas quero mostrar o que eu vi que me chamou bastante atenção em usar o Nanotech. Bora curtir o vídeo aqui no início, que esse vídeo está muito bom, deixa o seu comentário aí, tá? O que eu puder fazer para ajudar, né? O que eu puder fazer, turma, deixa aí uns comentários, se a gente puder trocar ideia, tá? E nossos links das redes sociais, Facebook, Instagram, estão aí na descrição, segue a gente lá nas redes sociais. Agora tem uma pergunta polêmica aqui, hein? Essa é polêmica. O Nanotech é melhor que o concorrente famoso, mais famoso? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, a COBE, ela é uma indústria, então, quando se fala em indústria, nós estamos falando concorrente, a maioria dos concorrentes são envasadoras de outros produtos, que não necessariamente, eles sabem o que é que eles estão envasando, né? Então, eu vou dizer assim, eu tenho como dizer para você que é melhor em tecnologia, com certeza, absoluta. Nós sabemos o que é que nós estamos colocando no mercado, produto de alto nível. Eu não posso responder, ou fulano, ou ciclano, então, eu vou dizer assim, a nossa tecnologia é última geração, com certeza, absoluta em condicionador. Na fase fria, essa é uma das fases mais complexas para os motores, o motor fica 100% sem óleo grudificante. Tem pressão de óleo grudificante, lembre-se, o EP, que é o aditivo de extrema pressão, que está presente no óleo grudificante, ele evita o atrito metal-metal com os componentes, mas ele precisa estar presente. Nesse caso aqui, ele não está presente. Eu vou estar funcionando esse motor, acredito que ele deve funcionar, vamos lá. Olha aqui, um detalhe interessante, galera. Olha a luz do óleo. Está vendo aqui, olha? Luz do óleo. Na parte interna do motor, vamos ver lá o kart. E aí A finalidade é mostrar a luz do óleo. Para você que o Nanotec realmente funciona, beleza? Esse vídeo está sendo gravado para isso, para responder a milhares de consumidores, você, cliente, amigo, que sempre tem dúvida. Está aí, para vocês mesmos. Então, Victor, para responder a você, nós fizemos o quê? Colocamos o motor gigante, o motor de 5CV, nessa máquina. Colocamos uma bolinha aqui e deixamos o motor extremamente forte para podermos fazer esse teste aqui. Então, eu vou pegar, Victor, só para você ter uma noção, você queria ver esse teste, né? Então, olha aqui, nós pegamos um óleo lubrificante muito bom, diga-se de passagem, na realidade, como a maioria dos óleos lubrificantes do nosso país. Tem muitos óleos no mercado que são a verdadeira, não vou dizer uma portaria, né? Mas não são muito bons, mas a maioria dos óleos lubrificantes são de excelente qualidade, são óleos de qualidade. Então, eu vou pegar aqui, Victor, e vou colocar esse óleo lubrificante. Olha aqui, coloquei o óleo lubrificante, eu vou ligar a máquina, está vendo? A máquina está ligada e nós vamos verificar o quê? Se esse óleo lubrificante vai aguentar o torque, lembrando que no motor, o torque lá que nós colocamos lá no forbol é de 40 quilos o máximo. 40 quilos, que é totalmente diferente isso aqui, é como se eu pegasse 40 quilos aqui, galera, entendeu? Então, se eu colocar 40 quilos aqui, é totalmente diferente que eu colocar 40 quilos aqui. Então, vamos dizer assim, ó, lá o que a norma pede é 4 quilos aqui, ó, que vai dar, com o metro lá, o equipamento com o avó lá, tem um metro, vai dar 40 quilos. Então, vai dar 40 quilos de torque em cima da película. No motor, nunca vai chegar um torque desse aqui, que nós vamos fazer aqui, para romper a película do óleo lubrificante. Esses testes que a galera faz aqui, que pega o óleo e rebenta com o filme do óleo lubrificante, no motor não acontece para ali. Então, aqui, se eu for colocar aqui, um peso superior ao automatizado, é lógico que vai romper. E é interessante vocês me entenderem, galera, que esse atrito, metal, metal, ele vai gerar diversos pontos de cisaremento. O que são pontos de cisaremento? São pontos que vai favorecer o rompimento da película do óleo lubrificante, entendeu? Vai romper essa película e vai gerar mais atrito, metal, metal. Que vai gerar mais pontos de cisaremento até fundir o motor do seu carro. Quando você entra com um condicionador de metal, esses pontos de cisaremento, eles são imediatamente tratados. Ou seja, é como se micro esferas fossem instaladas. Olha aqui, galera, ó. Você consegue verificar aqui? Deixa eu ver se a câmera está quebra ali, ó, direitinho. Você consegue pegar? Dá pra ver ali o desgaste ocasionado com o sem o Nanotec. Então, galera, agora que vocês já sabem como é que funciona, o que é ponto de cisaremento, como é que os pontos de cisaremento funcionam, eu vou pegar um pouquinho do Nanotec 1000 e vou colocar um pouquinho em cima. Olha aqui, ó. Pronto. Coloquei um pouquinho do Nanotec 1000 e sim. Olha ali. Beleza. Pronto. Agora, eu vou estar fazendo o quê? Vocês vão verificar aqui, ó, o desgaste, que aqui realmente não tem desgaste. Então, o inimigo número um do motor chama-se atrito, metal, metal. Eu vou estar acionando, então, o torquêmetro. É lógico que não vai travar. Pelo fato de não travar, aqui, dificilmente vai travar isso aqui. Então, vamos dizer assim, esse teste é conclusivo? Não. Aqui no nosso laboratório, os nossos negócios são mais robustos, né? Então, vamos dizer assim, eu não tenho que ficar aqui no laboratório fazendo aqueles testezinhos com maquininha de 11 quilos de torque lá, aquela maquininha lá que vocês já conhecem. Vamos dizer assim, aqui, Vinícius, por favor, Vinícius. Olha aqui. Segura pra mim essa máquina. Olha aqui, galera. Olha aqui, ó. Olha lá, olha pro Vinícius, lá. Cara, olha aqui se realmente não há nada de desgaste. Filho, vem aqui. Vinícius não tá conseguindo segurar a máquina. Vem aí se eu consigo segurar. Olha lá, pendura aí. Olha lá. Olha lá. Beleza. Vocês viram aí? Eu vou fazer o desafio. Pronto. Posso eu testar? Pode. Matheus, pega um tubo de coletor lá, por favor. Ou então? Posso fazer o que eu quiser? Pode, pode. Pode, quebra aí. Se quebrar, tem problema? Não tem problema. Não tem. Vai lá. Se quebrar, tem que ser, tá? Vamos ver. Puxa. Vai pra quebrar a máquina, cara. Puxa. Vai pra puxar. Levanta os pés da chama aí, velho. Olha aqui, ó. Que consegue, continua. Não é possível, cara. Olha ali, ó. Vem aqui. Aqui, aqui o equipamento não vai travar. Aqui, os títulos não estão no show. Vai, vai. Olha, não trava. Não é possível. Não, a máquina não trava. E aqui, por favor? Cara, é possível. Olha aqui, ó. Vamos verificar se houve o atrito metal, metal. Você vai ver que, realmente, só o polimento lá, ó. Tá vendo? Só o polimento. Fala, galera. Beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bom, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, considera se inscrever, tá? Botãozinho de se inscrever aqui embaixo. Hoje vai ter um teste muito legal. A gente fez de São Paulo pra Curitiba pra fazer esse teste. Aonde eu estou? Estou na Colby, tá? Chega aí, rapaz. Chega aí. Já vou apresentar aqui. Galera, Raimundo. Raimundão para os mais íntimos, tá bom? É isso aí. O responsável, o técnico responsável aqui pela Colby. Tá? Aqui. O óleo. Aqui. Beleza. Então, isso aqui é o óleo. Pô, vem pouco óleo nessa vareta, né? Vamos ver. Cadê? Aqui foi. Opa. Aqui de novo. Dá pra ver que tá no nível aqui, certinho. Fechou. Bujão? É, eu vou levar esse bujão comigo também, tá? Vou levar. Vou levar. Vamos dar um jeitinho agora de, no improviso, tirar o óleo do carro. Marro e daqui a gente vai estar andando, velho. Caramba, peraí. Ele quase caiu aqui o... Então, beleza. Aqui, ó. Bujãozinho. Ali, fechou. E aí, vai acender? Vai acender. Bom, galera. Carro ligado, sem óleo. E aí? Não vai acender, não? Vai, vai. Sai, fica sem óleo. Pode ser palmo sensor. Bom, enfim, velho. Eu sei que tá sem óleo o motor, velho. Pô, você acha que o Raimundo ia ficar muito bravo se desse uma tentadinha de pneu sem óleo? Eu acho que é um teste que ninguém fez até hoje, né? Eu acho interessante. Vai dar uma fritada, hein? Não vou fazer isso. Sacanagem com o Raimundo. Ó, o Raimundo. Beleza, Raimundo? Tô indo. Ó, só uma dica. Vamos trocar os freios do carro da firma, tá? O freio tá meio baixo. E a luz de óleo não acendeu, velho. Mas tá tranquilo. Quer? Só se tiver com o efeito da luz. Quer olhar de volta lá? Não, não. Já olhei. Essa câmera aqui não parou de filmar. Tá tudo certo ali. Bom, vamos lá, tá? Do início ao fim. É. Tá tudo certo. Vambora. Então nos vemos daqui a pouco ou no guincho, velho. Valeu, valeu. Valeu, obrigado. Valeu, valeu. Ah, a embreagem também não tá lá nessas coisas, mas tudo bem. Bora, ok, ok. Vambora, tá tudo certo. Mentira, a embreagem tá certinha. A sua é? Tem que falar pra ele mandar uma foto só pra vocês... A embreagem tá certinha. Eu só falei por causa disso. Oh, desculpa, desculpa. Você quer, desculpa. Perdão. Perdão, Raimundo. A cara dele olhando, velho. Ele tem que ficar do... Isso é louco, velho. O cara deve tá com o maior ciúme desse negócio. É novinho esse lugar aqui. Então beleza, saindo aqui. Rodrigão, sabe o caminho? Sim, vamos lá. Bom, os meninos estão com o Peugeot 5008 aqui atrás. Vambora. Lucas, fala pra gente, qual que é a sensação de você andar num carro totalmente sem óleo? É, normal, velho. Eu tô... O freiozinho tá 100% normal, velho. 100% normal, velho. Eu tô mais preocupado com esse freio baixo aqui. Agora falando sério, do que o negócio sem óleo, velho. Mas é muito louco. Você pensar, velho. Ô, galera, eu tô com um químico aqui. O cara que manja do negócio do porquê ter que ter óleo no carro. E aí, esquerda ou direito? Esquerda. Esquerda? Isso. Nossa, aqui é meio tenso, hein, meu. Ô, desculpa aí pra você querer. Isso aqui é normal. Todo mundo que testou o produto realmente fez dessa forma. Ele cantar de primeira. Pô, vou tentar, sério. Vou tentar não arregaçar o carro. Nossa, o cara atrás desse emocionado. Então, vou de boa. Vou de boa, tranquilo. Então, eu não mostrei o odômetro. O odômetro tá em 112,487. Tudo isso mesmo? Sim. É? Vamos ficar de boa também na temperatura. É, mas não tem temperatura. Tem temperatura aqui. Beleza. Vamos lá. Na miudinha, tranquilo. 112,487. Guardem aí, hein, meu. É, anota aí. Porque aqui só tem nego esquecido, velho. O condicionador de metal, né, ele, além de formar a película na superfície do metal, ele adere nos microfuros, nos poros, né, que tem o metal. Tá, toda a superfície é porosa, né? A gente já sabe disso. Sim, o metal, ele é formado de grânulos, né? Então, a microestrutura do metal é o grano, né? E a macroestrutura do metal é o corpo metálico ali, propriamente dito, que a gente consegue ver, enfim. E entre, né, entre os grãos, você tem aí os espaços, né, que não são preenchidos pelo aditivo extrema de pressão. É onde o condicionador de metal coube pela tecnologia, nanotecnologia, né, as moléculas... É real esse negócio de nanotecnologia, é real mesmo. Por que, por que nano? Qual a diferença de um nano? É, nano, na verdade, é o nível molecular, né? O nível molecular é bem pequeno, tá? Velho, subidinha aí, eu tô... Aqui, aqui dá dó. Aqui, eu sei que dá dó que o carro tem, meu. A gente tá com o Rodrigo aqui, que pesa 72 quilos. Com certeza. Mas não vou falar mais nada, enfim, tamo com o Breno também, tá bem, né, Brilhão? Tá, tá vivendo bem na cuba aqui, né, velho? Tô ligado. Vai, beleza. E tamo numa subida com uma uneira de quarta, com a condicionada ligada, velho. Que dó, velho. Que dó, eu queria que tivesse um pontagírus aqui. No final, eu vou dar uma vez de casa, assim, se for quebrar, já quebrou depois de um monte de quilômetros. Velho, por enquanto, normal, velho. Normal, normal, normal. Velho, você não quebrou agora, não é possível, velho. Não é possível. Desculpa, velho. Tudo em nome da ciência. Raimundo, um abraço, tá? Ah, velho, não é possível. Normal, velho. Bom, galera, chegamos aqui na couve. 112,506. Cara, eu posso fazer um último teste, velho? Coisa rápida. Rodrigão, segura um pouquinho aí, só um minuto, por favor, velho. Faz um teste que eu acho que ninguém fez ainda aqui. Deixa eu ver um negócio rapidinho. Olha, velho. Parece que funcionou bem, velho. Hã? Olha, velho. Muito bom mesmo, hein? Velho, não acredito, velho. Sério? Ó, o Raimundo tá ali. Olha, ó. Velho. Como é que pode? Hã? Aí, ó. Pera aí. Aqui, ó. Aí, galera. Tá pingando água do negócio ali, mas aqui não tá pingando não, né? A vareta. Bota a vareta de novo aí. Cadê? Pera aí. Oi? Oi? Tá quente, velho. Tá quente pra cacete. Tira o cárter. Não, não precisa, velho. Tira a tapa de válvula. Não precisa, velho. Não precisa, não precisa. Sério? Mano, parabéns, velho. O real, velho. Se quiser, pode. Entendeu? Então é isso aí. Se você curtiu esse vídeo aí, já vai deixando o seu like aí. Aquele abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.